E aí pessoal tudo bem tudo tranquilo com vocês o Pepys falando aqui galera no vídeo de hoje vamos trazer aí as promoções da semana para a gente aproveitar aí galera temos 1139 jogos em promoção de repente tinha aí o jogo que você queria tá aproveitando tá comprando e essa é a oportunidade para você talvez tenha o game que você tanto queria que temos a lista com todos os games como vocês podem ver vou abrir aqui o primeiro galera olha só o jogo bem estruturado aqui Temos Vamp galera com 70% de desconto saindo por 38,97 centavos um game incrível por este valor descendo aqui a nossa lista aqui galera temos vários jogos mas também dou destaque para vitória vitória 2 galera o game com 75% de desconto saindo por 8,74 apenas então galera aproveitem aí e para deixar os links embaixo para vocês conferirem e de repente tem alguém que você tanto queria para saber se está em promoção ou não basta pesquisar aqui na barra de pesquisa vamos pesquisar aqui primeiro por vamos ver aqui que é o primeiro galera só para a gente ver que tem o jogo galera então tá aqui Vamp galera então é isso aí vizinho rápido apenas para informar vocês tamo junto sem família falou até o próximo vídeo tchau